Olha, uma sala só é completa com estofado. E aqui na Eduard Conforto é direto de fábrica. Aqui você faz o estofado do jeito que você quiser e precisar. Você tem o consultório, que é um estofado moderno em linha reta? Aqui eu consigo. Aqui tem. Quer um estofado bem aconchegante pra você receber os seus amigos e familiares? Também dá. E sempre aliado a muita promoção, né, Gi? Isso. Promoção, qualidade, sempre que na Eduard você vai encontrar, como você falou, direto de fábrica. E essa semana nós temos uma grande oferta. Isso. Esse modelinho, o nome dele é Máximos, dois lugares mais chés. Acompanha o puff de brinde por apenas 10 de R$199. 10 vezes de R$199, um estofado à pronta entrega? Pronta entrega, mais duas cores pra você. Pode inverter o lado da chés também. E conta, se o 13º caiu na conta, tem desconto à vista? Com certeza. Fica por R$1,590. Então não perde mais tempo a Eduard Conforto aqui na Via Vêneto. 125 em Santa Felicidade. Telefone, Gi? É o 379-6061. Eduardconforto.com.br. Aproveita porque é pra você.